Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Genial. Hoje temos o retorno de Filipe Villegas. Tudo bem, Filipe? Tudo bom, Denise? Tudo jóia. Seguinte, como a gente teve a temporada de balanço, eu fiquei aqui durante algumas semanas trazendo os nossos outros analistas, analistas mais setoriais para falar das empresas. E agora o nosso estrategista, Filipe Villegas, está de volta e ele fica de olho em tudo, né? E cheio de novidades. Muita coisa, hein? Muita coisa essa semana. Agora, antes... Ah, duas coisas. Primeiro, quem não é inscrito no canal, aproveita esse momento. Se inscreve aqui agora, aqui embaixo. Clique no sininho. Acho que eu estou fazendo para a direção certa, né? Tomara que sim. Clique no sininho para receber as notificações. Antes da gente embalar, eu queria que você fizesse o merchan. Pois é. Queria convidar todos que nos assistem aqui no canal da Genial Investimentos para nos acompanhar, eu especificamente, todos os dias, Denise, a partir das 8h40 da manhã, a gente está fazendo uma live, o nosso morning call. Então, convido para que todos os clientes, investidores, enfim, participem conosco. A gente vai falar todos os dias um pouquinho sobre o cenário internacional, notícias aqui do Brasil e também sobre o noticiário corporativo e principalmente responder a dúvida dos participantes. Então, está sendo bem legal, o público está gostando bastante e eu fico super feliz com essa nossa iniciativa. Então, quem é inscrito no canal e clica no sininho, já recebe aquela notificação na hora que vai entrar. Aí o Felipe já começa a fazer um esquenta ali e já começa um countdown, sei lá, uns 5 minutos e já começa a live com tudo que a pessoa precisa saber para operar naquele dia. Exato, esse é o objetivo, que a pessoa comece o dia muito bem informada e de olho nos principais acontecimentos. Jói, outra coisa que eu vou fazer, vou deixar aqui nos comentários, não, na descrição desse vídeo, um link para você se inscrever no nosso novo canal, chama Visão Gráfica, que vai ser também sobre ações, mais especificamente sobre análise gráfica, mas de tudo um pouco do mercado acionário, com o Igor Gramignani. Por enquanto está zerado, porque ele estreia na segunda-feira, mas se inscreva de uma vez para você também receber a notificação quando chegar novidades por lá. Vamos lá, nosso assunto. Essa semana foi meio quente, já começou, o Ibovespa ficou vários dias abaixo dos 100 mil, esse é o cenário internacional, né? Exatamente, Denise. Na verdade, o mês de agosto está sendo um mês bastante complicado e muito agitado. Realmente, as questões internacionais, principalmente guerra comercial, está deixando o investidor com o cabelo em pé. Enfim, cada vez mais, Denise, a gente tem dados, situações, indicadores que mostram que China, Estados Unidos e Europa estão entrando numa possível desaceleração. Ou seja, o ritmo de crescimento da economia deve ser menor durante esse segundo semestre de 2019 e o investidor começa, então, a cobrar os banqueiros centrais sobre atitudes, medidas para tentar contornar essa situação. Então, guerra comercial segue influenciando os investidores mais do que nunca e isso acaba resvalando aqui em Brasil. Nós somos uma economia emergente. Aliado a isso, eu não consegui comentar na semana passada, mas teve a questão da expectativa sobre o retorno de um governo populista para a Argentina que acaba contaminando as expectativas em relação a Brasil. Isso porque, Denise, o investidor internacional, os grandes gestores de fundos, eles olham a caixinha Países Emergentes, América do Sul, como se tudo fosse a mesma coisa. Então, quando a gente tem uma notícia ruim, uma expectativa ruim em relação, por exemplo, à Argentina, esse gestor é obrigado a sair dessa posição, ele é obrigado a, no caso, transformar as posições que tem em liquidez, ou seja, a caixa. Então, ele vai realizar, ou seja, ele vai tirar de ativos, por exemplo, como os brasileiros que estão com uma rentabilidade positiva em 2019. Então, acaba gerando toda essa complicação. Enfim, o cenário externo continua complicado. Hoje, a gente também teve o discurso do Powell, estava todo mundo na expectativa de que ele pudesse sinalizar alguma flexibilização para conter essa expectativa de desaceleração das economias. Só identificando, é o presidente do Banco Central Americano. Presidente do Banco Central Americano, exatamente. Mas foi um discurso bem morno, não trouxe ali informações que o mercado aguardava e a gente acaba monitorando e observando que os mercados reagem a essa indefinição. Ele sinalizou que está de olho, que vai agir prontamente, mas não sinalizou nada que vai fazer de efetivo. Essas autoridades, eles são bem treinados, só não falarem nada quando eles não querem, né? Exato. Então, naquela volta, veja bem, estou de olho e tchau, até amanhã. Então, pronto, né? Não fala nada. Exato. Até recentemente, o Trump fez um tweet, assim, até, modo de dizer, engraçado, que ele questionou, né? Falou que, ah, o Banco Central Americano, o Powell, né? Que é presidente, não fez nada mais uma vez e ele até indagou. Quem é mais inimigo dos Estados Unidos? O Xi Jinping, presidente da China, ou o Banco Central Americano? Caramba, e lembrando que o Banco Central Americano age de forma autônoma lá, então, e o presidente Trump vive dando pancada aí no presidente do Fed. Vamos lá, mas uma notícia boa que agitou, pelo menos, o mercado essa semana foi o anúncio da lista de empresas estatais a serem privatizadas. O mercado esperava uma lista com 17, veio uma lista com 9, mas, ainda assim, foi bom, né? Sim, foi uma sinalização positiva. Contrário ao que a gente observa lá fora, o cenário interno, Denise, continua bastante construtivo. Tivemos a aprovação da reforma da Previdência em segundo turno no Congresso. Ela está sendo encaminhada ao Congresso. A gente teve hoje a notícia que ela deve atrasar um pouquinho, né? O Tasso Gerissati, ele que é o relator da reforma, disse que por questões ali de possibilidade de mudança no texto, pode ser que ela traze ali 4 ou 5 dias. Eu acreditava que isso poderia até deixar o mercado um pouquinho desconfiado hoje, mas, a princípio, estava todo mundo confiante. Enfim, o cenário do Brasil continua positivo. Essa semana a gente teve dados de arrecadação de impostos que mostram que a economia brasileira está se recuperando. Então, aqui, internamente, as coisas estão muito bacanas. Lá fora é que está prejudicando. E a gente teve essa questão das privatizações. Foi uma sinalização que mostra realmente essa visão de governo liberal, pró-negócios, pró-empresas, querendo realmente diminuir o tamanho do Estado e poder melhorar as condições de negócios aqui no Brasil. Bom, a gente teve, dentre elas, as empresas que acabaram reagindo, principalmente a Eletrobras, que é um processo que já segue mais adiantado, mais avançado. O Vitor Souza, que é nosso analista do setor de utilities, um setor elétrico, ele acredita que com a privatização da Eletrobras acontecendo, ele acha que vai acontecer, a Eletrobras poderia dobrar de tamanho. Então, existe aí um potencial. Isso não significa dobrar de preço, é dobrar de tamanho. Enfim, cogitaram muito a Petrobras, saíram várias matérias nos jornais, principalmente no Valor Econômico, porque ela poderia ser privatizada até 2022. Enfim, eu olhei a opinião de alguns especialistas, eles disseram que estão meio céticos em relação à Petrobras, porque é um ativo estratégico para o governo, agora que ela realmente está arrumando a casa, enfim. Mas o governo, ele continua com o discurso dele de que poderia existir uma privatização. E, obviamente, cada notícia que possa favorecer isso tende a fazer com que ela tenha uma reação positiva. Mas só lembrando que ela não está na lista. A Eletrobras está na lista e a Petrobras não está na lista. Exatamente, mas que estaria no processo. E, por fim, a Semig não está na lista, porque ela pertence ao governo de Minas. Mas existe também uma força-tarefa do Zema, da gestão da Semig, na privatização dos seus ativos. E, obviamente, a gente acredita que isso faça com que os preços tenham uma reação positiva. Mesmo assim, o Vitor, em relação à Semig, ele também é meio cético em relação a essa privatização. Ele acredita que o Zema, ele não conseguiria ter força ali no Congresso, juntamente aos deputados de Minas, para conseguir esse processo. Enfim, a gente deve acompanhar. É, o meu Zema, governador de Minas Gerais. Agora, quais setores você acha que, nesse momento, o investidor tem que ficar de olho? Por exemplo, CSN, a gente viu que subiu bastante, uns meses atrás, a siderurgia continua aí no foco? Exato, Niso. Qual é a questão em que, até a gente costuma passar aqui para os investidores? Essa questão de guerra comercial, impacta, por exemplo, minério de ferro, demais commodities. Então, ele acaba, digamos, pressionando empresas ligadas a essa atividade. E a gente sabe que a economia brasileira patinou no primeiro semestre e está todo mundo, então, na expectativa de uma recuperação. Então, olhando, fazendo um cenário básico aqui. Expectativa de recuperação da economia, taxa de juros baixas. Então, a gente está sempre recomendando e alertando os investidores que, dentro de um portfólio diversificado, ter pelo menos ali uma empresa de siderurgia, CSN, os em Minas, Gerdau, e também empresas do setor de construção civil, que são empresas, e um acaba levando o outro, com essa sinalização de que o setor de construção vai ficar mais agitado, vai demandar mais do setor de siderurgia, enfim. Então, a gente acredita que, para o próximo semestre de 2020, esses setores já comecem a colher os frutos dessa mudança que pode acontecer na economia brasileira. Lembrando que a Caixa Econômica Federal anunciou esses dias, mudança nas regras, uma nova opção de financiamento imobiliário, que eu ouvi diversos educadores financeiros que gostaram, eles gostaram dessa mudança de regras, e isso pode estimular a construção. A gente espera que sim, porque isso gera muito emprego. Exatamente. E vão fazer a máquina girar, porque o negócio está meio devagar. Agora, falando em meio devagar, o que está ganhando um ritmo mais acelerado agora são críticas ao governo com relação ao desmatamento. Isso. E os próprios agricultores, o pessoal do agronegócio, estão com medo de começar a perder espaço internacional, perder mercado, porque os países, outros países, os países que compram nossos produtos, podem começar a se negar a comprar, achando que aqui a gente está matando, acabando com as florestas todas. Exato. O pessoal de frigorífico já está com o pé atrás. Exatamente, Denise. É um bom ponto esse. Apesar de não gerar o impacto, infelizmente, essa questão que está acontecendo na Amazônia, com as queimadas, o desmatamento, mas a gente já começa a observar o noticiário, principalmente da Europa, provocando algumas, ameaçando com algumas possíveis retaliações. E isso poderia, então, impactar os frigoríficos. A gente tem aí, principalmente, JBS, BR Foods, a Marfrig, a Minerva. Essas empresas, então, poderiam ser, sofrer esse impacto. Inclusive, isso acontece em meio a todo mundo bastante otimista com essas empresas, por questões da peste suína e aviária que está atingindo a Ásia e a África. Inclusive, a China soltou uma notinha hoje que as importações de carne suína mais do que dobraram nesses primeiros meses do segundo semestre, julho, agosto. Então, isso acaba criando um cenário construtivo para essas empresas, ao ponto de que essa notícia deve gerar algum burburinho. Então, eu acredito que, numa visão de médio, longo prazo, com essa expectativa de aumento de demanda, seja positivo. Mas, esse burburinho, por questões de Europa, enfim, podem gerar impacto de curto prazo nessas empresas. E a IPO? Vamos ter ou vamos ter? Porque já viramos o ano achando que esse ano ia bombar de IPO. É, não, vamos esperar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ainda está andando, mas agora já está todo mundo dando como certo. Praticamente dada e começaram a surgir, Denise. Então, o que tem de novidade? A gente teve aí já a Vivária. De joias. De joias. A C&A, também, de vestuário. E a Iguaçaneamento. Essas três empresas já pediram o seu registro junto à CVM. Então, em breve, teremos novidades, teremos IPOs. Finalmente, estava todo mundo ali na expectativa, ansioso, para quando as empresas iam começar. E já temos esse primeiro sinal. E queria fazer um comentário específico sobre C&A, empresas do setor de varejista, vestuário. O Andrés Esteves, que é o nosso analista, ele fez uma notinha. E ele acredita que Lojas Renner, como um player de qualidade, não deve sofrer nenhum impacto por conta dessa entrada de C&A. As ações. As ações. Em contrapartida, Guararapes, que é dona da Riachuelo, e Lojas Marisa, como são empresas de menor qualidade, são empresas que estão em momento de mudança, de alta alavancagem operacional, que estão tentando se reinventar para melhorar o seu atual business, podem sofrer com isso, com a migração de investidores. Realizando posição nessas empresas, quando eu falo realizar essa aí, vender, para quem sabe participar do IPO da C&A. Obviamente, a depender das condições. Teve apenas um primeiro registro. Enfim, a gente aguarda aí para que essas três sejam as primeiras e que a gente tenha à frente mais empresas solicitando pedido de abertura de capital junto à CVM. Beleza, rapidinho, que o nosso tempo já acabou. Agenda da semana que vem. Semana que vem, na quinta-feira, PIB trimestral dos Estados Unidos. Na sexta-feira, dados de inflação na Europa e atividade industrial na China. Tá joia, obrigada. De nada, Denise. Então, vamos lá, gente. Aqueles lembretes de sempre. Se inscreve no canal, clique no sininho para receber a notificação de que todos os dias, às 8h40, tem um morning call com o Felipe Villegas, que ele dá o que vai ser notícia no dia, o que é notícia, o que vai mexer com o mercado e também conversa com as pessoas. Tira as dúvidas das pessoas ao vivo aqui no canal da Genial. Então, super obrigada, um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri